Aqui vamos pegar a reposição Eu gosto Parabéns, viu Talogashi Núcle Spatial Por uma boa razão Acesse as tropas Com certeza, amiguinho Vamos ajudar você a recuperar essas técnicas leve Ok, bloqueio 10 sintomas da peste O elmo do capaceiro, esse capaceiro sujo e danificado Pode parecer genérico, mas é um elmo do capaceiro Roteiro de artefato que protege o portador Elmo do mais 2 Depois o propagador mais 5, resiste global 10% A gente não perde ninguém aqui então Pilha primeiro Quero esses 10 mil Aí agora a gente colocou a culpa E aí tinha mandado pra colocar o nome aqui Nesse lugar do aviário de KFC KFC Filial Como é que eu posso colocar? Como é que é? O lugar principal, filial Matriz Matriz, pronto Beleza KFC matriz agora E vamos colocar aqui Põe de controle Que vai precisar Põe uma dessa aqui Para liberar as feras Aqui embaixo Põe uma de controle também E vamos colocar uma de... Do sapinho Sapinho é bom Põe o sapinho Tá, agora pode colocar aqui Deixa eu ver Força da arma Não aumenta projétil Só porrada Então vamos aumentar a defesa corpo a corpo E colocar a decomposição pestilenta No fim das contas A morte sempre chega Ninguém é capaz de resistir a dádiva do pai de todos A eterna decomposição A habilidade que causa dano direto em área Em volta dele Ok Você pode colocar Busão Vamos colocar pra você Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O desse índice não é bom É que estamos brigando com ele Mas a gente praticamente destruiu a facção inteira Então põe a liderança Tifo Coloca Corsão do cálcer é bom Você não fica tão lento Ganhar mais uma mobilidade pra soltar a sua... Não sei que você não tem magia, né Ah, tem as invocações Tá, pode pegar a mobilidade Ok, Popaizang Popaizang vem até aqui Vamos lá Vamos lá Derrota acirrada 'SOUL Campeão Descruda Dois Faz Continuamos na derrota corajosa Se a gente chegar perto eles não fazem nada, embora os arqueios de X-Level tem que sejam bem tanques. E tudo isso aí será evado de flecha na gente, com certeza os ferraria muita gente. Olha, eu chego aqui no próximo turno? Vou ter os Airstons? Ah, dois turnos. A gente não queria perder essa vez em level 3. Mas eu vou esperar. Não vou tentar ir pra campo aberto enfrentar tudo isso de flecha não. Você pode colocar treinamento, palhaço. Ah, é bom né? Quando libera mais cedo. Ruim é quando fica segurando pra nada. Não tem nada pra fazer diplomaticamente. Acho que nessa campanha quem vai atacar a Katai é a gente. Estamos quase chegando na muralha ali. Vamos lá. Eu tenho apenas um momento para guardar entre os experimentos. que eu vou pegar aquela província inteira na frente de Katai, né? Que o clima é adequado pra mim. Eu posso montar as aéreas na frente da grande muralha e ficar atacando ela. Ah, tô nem aí pra ortodoxia, amigo. Infecção Kislevita. O frio é um incubador maravilhoso para doenças. Os homens orgulhosos de Kislev estarão excelentes hospedeiros. A unidade ganha o dobro de experiência autógrafo até Kislev. A mácula tizente foi removida, boa. Tava nem contando que eu fosse removê-la, mas tá bom. Ciclo da vida. Muitos associam Nurgle com a morte, mas isso é um mal entendido. Ele deseja renascimento para que mais morte venha em seguida. Dessa forma, ele reanima os ancestrais e cria carne brilhosa sobre eles. Os mais novos filhos de Nurgle começam a zumbir e o ciclo se reinicia. É o ciclo sem fim do Rei Leão, mano. Olha a cirrada. Não morre ninguém. Então... Com essa aqui, eu fecho a província que tava aqui embaixo. Beleza. Oráculo tizente. Você não é tão boa assim, tizente. Montanha flutuante. Temos acampamento de sectário de mármore. Vamos fazer isso daqui. Vamos... Preparar! Sim. Isso vai ajudar o que eu uso. Sim. É. 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 Vai deixar eu jogar peixe mesmo com o cara cercano? Normalmente não deixa. Põe esse aqui pra tirar o alcance de movimento dele e dar desgaste. Coriza. Coriza. Envio de vanguarda. Não. Então... Nossa, essa aqui tira 500 suprimentos de defesa, velho. Controle. Seria interessante. Essa aqui eu quase não joguei, né? Mas que precisa liberar... Podridão, né? Usa podridão pra liberar os outros sintomas. Variar um pouco. E aí pode colocar também... Ahn... Deixa eu ver... Pode ser eu tirar a forja de projet. Beleza. Tá. A ordem pública aqui tá de boa. Aqui está caindo, mas é porque eu acabei de pegar a província também, né? Ahn... Eu tenho várias construções de controle aqui, mas ainda tá muito ruim, por causa que a construção de 20 tava muito alta. A gente tira menos 20 isso aqui. Mas agora que vai começar a descer... Vai ajudar bastante a segurar a parada aí. Então, as receitas prontas parece que elas dão uns efeitos, né? Um dos melhorzinhos aqui. Se combinar é o que tá pedindo. Algumas aqui que eu me lembro tem nome da história. Tipo, a febre esfacelante... E o mal verde. Eu lembro que essa aqui é a franja bretona, se não me engano. Mas o resto eu não sei se tem a ver. Tá. Agora que eu fui resquisei um negócio de Kislevi, vamos pra cá. E vamos aumentar a reposição que eu tava querendo, né? Mítico will empower Grandfather's Children. Grandfather's Children. Reposição e corrupção de Nurgle. Crescimento. Crescimento vai dar bom. E aí, com o Gaff, pra recuperar as notícias que você perdeu aí... A gente pode pegar o sapinho aqui montado, que é a melhor versão dele, né? E a outra notícias que você perdeu foi o Nurgle. Eu até poderia usar um negócio pra ficar dois turnos parados aqui pra recuperar mais as tropas, porém... Eu quero avançar pra esses caras de Nurgle aqui logo, vai aproveitar o... O momento aqui. Pô, eu bati na facção do Tzente e mesmo assim os caras de Nurgle não gostam de mim, velho. Faz um feito incrível aqui, velho. Vamos ver, Kislevi vai atacar. Atacou. É, vai ser bem difícil eu segurar isso aqui, mas eu vou tentar mesmo assim. Aqui no meio só tem barricada, então é boa a gente segurar. Aqui tem três torres. Três torres. Três torres dá pra gente brincar, velho. Três torres. Três torres. Vamos juntar a maré de Nurgle aqui. Eles estão machucados, mas tudo isso aqui junto é uma unidade completa. O problema é que se a gente perder o meio ali, a gente perde a batalha. Mas eu tenho que ficar tentando matar as unidades com o máximo que eu conseguir. Acredita-me. Talvez eu não vou colocar então todo mundo aqui, velho. Vou deixar uma galera aqui protegendo o meio. Só vai dar bosta. Descompose. Nós somos! Nós proteger. Nós pregamos. Nós desculpamos. Nós destruímos. Nós destruímos. Nós vamos encontrar um avião. Nós não somos! Nós somos! Nós somos! É isso aí! Seria bom fazer alguma coisa com esses pontes aqui. Mas não vai dar. Vou tentar colocar um bloqueio aqui para segurar eles. Mas não vai dar tempo, 20 segundos. Dá tempo, se terminar de construir é que eu consigo fechar eles e atacar. Vou até voltar vocês aqui. Vou trazer minhas incríveis 5 moscas para ajudar ele daquele lado. Vamos lá! Parece que a gente já desistiu. Pode voltar para cá. O problema é que não termine de construir enquanto eles não passarem. Tá chato pra caralho. Vamos lá. Obrigado. ... ... ... ... ... ... ... ... Vou pegar aquela galera do meio dele agora A outra torre é muito longe Eu não posso abandonar o mês, senão eles vão pegar aqui e acabou Porque eu não posso abandonar o seu povo Como é muito bom defender a Nurgle? Porque você não pode ficar se movimentando Se você se movimenta você perde a batalha Você não consegue se movimentar Não pode se movimentar Ele não pode se movimentar Não pode se movimentar Não pode se movimentar Não pode se movimentar Mártir! . , , , , . . . . Ei, Darius! Ei, Darius! Taligen dos Flames... Eu vou tentar fazer o bloqueio aqui, já deveria terminar agora, se vocês voltarem, então bem. Ele ainda morreu ali, vamos jogar a cura aqui, sei lá. Eu vou tentar fazer o bloqueio aqui, eu vou tentar fazer o bloqueio aqui. Eu vou tentar fazer o bloqueio aqui. Eu vou tentar fazer o bloqueio aqui, eu vou tentar fazer o bloqueio aqui. Essa corda de energia é bem ruim, não tem locomoção nenhuma para você defender os pontos. Eu queria andar daqui até aqui, só eu não consigo. Eu vou tentar fazer o bloqueio aqui. Eu vou tentar fazer o bloqueio aqui. Eu vou tentar fazer o bloqueio aqui. Não vai ajudar muito essa magia ali, só dá cura nos inimigos. O maior terror de nerga é enfrentar um exército com 20 arqueiros. É o que a gente teve que fazer aqui. Beleza. Apilhou só. Agora você vai correr pra onde, amigo? Não tem pra onde você correr. É, eu alcance você. Excelente ideia que você teve agora aí. Agora tem esse segundo problema que tá chegando aí. Agora a minha cidade não tem guarnição, só vai ter o full stack que eu tenho aqui perto. Gente, vamos lá. E você vai para o Porto Farta? Ok Vou pegar esse chatão de ouro aqui De resistência a feitiços E dano mágico Coloca pro herói Porque ele não tem dano mágico O resto eu tenho Deixe nos ganhar o amor do meu pai Eu trago o dono de jogo Eu trago o dono de jogo Eu trago o dono de jogo Pode demolir isso aqui Ninguém devia ter feito ela aqui Porque ela só vai até level 4 Seja pequeno Lord of Stents Poderia tentar montar outro exército ali pra eles Mas... Se eles vão atacar em 2 frontos diferentes Fica difícil pra fazer isso Deixa eu ver aqui mais um nome Napoli Vômito do Podrão Napoli Vômito do Podrão Napoli Vômito Podrão Deixa eu dar concluído Dá pra gente pegar Nurgling né Que é o que ele tem aí na face da mão Uma fúria Talvez um objeto aí Talvez um objeto aí É o que dá pra puxar aí pra ajudar E é o que dá pra peste Tudo bem? Não sei o que dá pra puxar aí Eu não tenho se preocupação O que dá pra puxar aí O que dá pra puxar aí? O que dá pra puxar aí? Vai ser uma puxar aí pra puxar aí Que é o que dá pra puxar aí E aí O que dá pra puxar aí Tem que fazer um apeço para ajudar a espalhar mais rápido isso. Uma patch da controle. Espera, coloquei na povoada, né? Vou pegar aqui tudo que vai ajudar a gente a segurar a ordem pública. Pode ser essa, essa... Tem que tirar uma aqui em baixo que era boa, né? Experiência por turno, taxa de reposição de baixo 35%. Essa é muito boa, mas eu preciso de alguma coisa que dê essa ordem pública. Vai ter que ser essa aqui mesmo. E o último pode ser... A chance de espalhar a patch aumentada. Se você quer espalhar para todos, vai ser mais 6. Vai ser mais 6. É... Para cada vez espalhar a patch. A gente pode esperar aqui para ter rebelião também. Embora está de boa ordem pública agora, vamos avançar aqui então. Essa é a apresagem minha aqui. Essa é a apresagem minha aqui. Precisa de velocidade. A mais 7 por causa da parada. Não, não está ouve. O gaf está confundindo eternamente. Tem o gaf que está defendendo aqui atrás, né? Que não está... Nem perto daqui. A parte ouve... Deve ser que no final. É o primeiro lugar. Daqui a pouco já vai vir a próxima fenda. Eu estou fone por aqui. Ele está dentro de mim. Pelo menos eles estão indo para o mesmo lugar. Porto Farto. Os anões são tão lentos quanto eu. Então fica mais de boa. Nossa, velho. Ai, velho. Agora chegou dois stack de orc do nada na montanha ali. Da onde isso, cara? Que facção que é essa? Já bati nela, mas pô, ainda está insistindo nisso. Coleta de espécimes. Não há palavras para descrever a substância nauseabunda que os poros de um hospedeiro da febre sangrenta. Mas o próprio norco gosta de chamá-lo de Mel Escarlate. Lá de reposição de baixo tem mais 2%. Ok. Aqui não está me dando tanto dinheiro assim ainda, tá? Ah, 200. Até cheguei em um turno lá. Está forte esse exército. Não há tempo para descrever. Não há tempo para descrever. Não há tempo. Isso aí? Tentando. Strangidos! Não há muito tempo para descrever. Seria mais forte, sabe? Não há tempo para descrever! Estavam tentando eu comer mais de um chão. Senhoras e as crianças. Você, meus amiguinhos Hum... Será que eu preciso de vômitos constantes? Tem que fazer mais podridão, então Pra liberar aquela ali que dá resistência física 20% Vai ajudar bastante aquilo ali Vamos colocar isso aqui que tira a armadura E... Em vez de vanguarda pra todo o exército seria bom Tirar a velocidade Alguma peste tem que pegar nesse cara, não é possível Eu tenho 4 peste circulando aqui A corrupção dos lanéis está tirando 10% Está caindo a corrupção aqui Aliança de defesa, finalmente, né? Ai, eu vou pegar Ai, MIUM Tem pode vir aqui Uh... Mas... Não pode vir aqui Mas, eu vou deixar ali Eu vou pular para o cais ali, que está sem guarnição. Ai ai... Nergoslava nos guarda! Nergoslava nos guarda! O rodo de Deus está em mim. Seu poder abrirá mais riftes. Mas ela é mais ruim do que antes. Parece que Erson, realmente, vai. Que as coisas estão acontecendo de maneiras tensas. Isso vai ajudar meus estudos. Deixe-me pensar disso! Não! Eu não tenho muito tempo antes de ter que ir para a fenda. Não! O meu tempo flutuou e está quase em... Ah, está com 10. Está muito machucado ainda. Sabe, filhos. Eu... 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 Você vai fixar. Eu, Jesus... Eu... Posso colocar a parasita. Nunca, isso que nem se vai adiantar colocar alguma coisa agora mas... Eu... Quente colocar lixo de reposição aqui para dar uma força. Você também pode colocar uma intermobilidade. Que eu tenho que andar para lá e para cá velho. Eu adorei transformar as facções de Thong aqui em vassalos, velho Não essa Thong não, cadê a outra? Ué, essa facção aqui, eles nem aparecem de bronzinha? Ah, dá para fazer ele virar vassalos Dá para fazer ele virar vassalos na base da força É, eu fico com alguém protegendo para mim a frente da muralha ali Porque eu não vou conseguir ficar aqui agora Mil por essas tropas? Cara, o dinheiro é até bem vindo, mas... Como eu falei, se tiver que acontecer de novo o que acontecer no reino de X-Inch lá Eu vou ter que te atacar então... É que os anões mais indecisos do mundo aqui Eu... 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 Supervisor, ficar parado é um convite para o fracasso e vir até você Passar vários tons de atitude de marcha Com esse movimento mais 5% para o exército e divisão de campanha mais 5% Ok... Feridas, são presentes que devem ser apreciados até estourarem Desbloqueiam os sintomas feridas E vamos colocar agora... Hum... A gente pode ser isso aqui velho Colocar a maldição do leproso para os outros depois Colocar falta de importância para a Khorne Minha sombra é a destruição Minha merda é está abandonado Vamos ver aqui Se der certo, deu. É que agora está mais 30, que isso mano. Mais 18 ordens públicas de peste. Eu sei que o exército de orques está lá atrás, mas acho que a gente consegue segurar. O pai ama o peste. Esse cara vai recuar para o outro lado, né? Achei que ele ia conseguir recuar para o outro lado da água ali. Pestilante! O peste traz a morte. A morte traz a morte. A morte traz a descanso. Ponte-se. Ponte-se agora. Uma deliciosa para o meu arsenal. A morte traz a morte. Você está maluco, cara. É aqui que eu tinha liberado, porque não conseguia fazer nada, né? Ponte-se agora. Hum... Corrupção de Nurk em província adjacente seria uma boa. Que já ajuda a gente a preparar terreno. Ponte-se agora. Ponte-se agora. A morte tem que acabar brigando com esses ogres ali.. A qualquer momento. Acho que fica mais ou menos no meio aqui... Porque se eu começar a vir para esse monte aqui... Eu tenho que ir lá em marcha. Ai ai, mil tretas amigos, mil tretas, Catarina já tava tentando montar mais um exército ali, porque a barra de força tá subindo, enquanto isso meus aliados andam com duas unidades. Eu espero que você remédie isso. É bem longe de mim na verdade, pode ser que eu ataque você depois, eu não sei até onde eu vou brincar com essa facção de nervo, depois que eu acabar a campanha, então se for ter que esperar a mod, provavelmente eu vou brincar bastante. Bom, o cara falhou e desembarcou do lado ali. Tá aquele ali ao alcanço, e esse aqui morreu. Ah, nem fudendo velho, não, nem fudendo. É muito cagado velho, esse cara passou na bordinha. Tá, Kugaf, acho que a gente alcança os dois. É 지금까지 maior que os tu1na e aseringiou cada um. Mas nem fudendo velho. Meu alcançado, monstutô. Recentemente lucrativas, eu cilerini. Tomei o quantoasse no espaço. Esta é a combat Meatball. Ll pray, o ultimo experimento. Eu vou conquistar um perfeito, por favor! Eu tenho que testar o meu enxame pútrido Esse aqui pra galera ganhar 100 tags a distância, que ajuda bastante E o contagem virulenta pra você, Gough Que poder! Que fascinante! Pro blusão, vamos colocar pra ele Estou na dúvida, estou na dúvida Recei se ataca de distância também E ataca corpo a corpo Até poderia fazer aqui a... A parada pra dar reposição Mas até aqui a gente recupera rápido 3 turn das unidades aqui Aqui como é que a gente pode fazer? É possível passar aqui? Dessa... Eu não sabia Se eu buscar aqui ele passar correndo... Se eu buscar ele então Vamos ver se a bait funciona Se isso funcionar vai ser engraçado Não Ele tem que passar aqui Para atacar esse carinha aqui Uma linha reta E ai ele passa na emboscada Que está do outro lado da água Ok, ok, ok Ok, ok, ok Kugaku, tem uma coisa que da reposição pra você aqui? Infecção, vanguarda Acho que era uma das aqui de baixo Essa aqui Taxa de reposição de baixo Mais 35% Vamos levar essa aqui com certeza Febre esfacelante, a última começa a perder Nacos de pele, a vítima A vítima começa a perder Nacos de pele Depois punhados de carne e cabelo Ao fim, membros inteiros despencam no corpo Sinistro Pronto, olha essa reposição maravilhosa agora Pega nós Quem precisa ficar dois turnos parados Quando você tem peste Psyclinus Psyclinus Está próximo a Deus Psyclinus Não você acha? Meu amigo, desiste Eu não vou participar Eu estou longe pra caramba Brigando com uma galera E você está brigando com um ogro Que tem 5 mil no mapa Não vai acabar se brigar com uma facção Ai, a boscada falhou, cara Ai, não Ai, trollastes Pesadamente E agora eu estou em marcha Não vou nem conseguir recuar Ah, foda-se Não vou atrasar Não vai dar pra ganhar Não vai cair Beleza, irmãos O que eu quero fazer Estou adequado em o mestre Meu... ...brus... ...bubble... Vamos ver se conseguimos transformar a galera embaçada aqui Tem alguma coisa que o pai deseja Tem alguma coisa que dá um movimento para você? Tem um movimento da isotrineira A gente põe a voting e força do project Hятно E aí estamos tentando melhorar a nossa cidadinha Do cais ali, que está sofrendo um bocado A pontura tem que estar bem alto Já É, põe esse aqui de corrupção Nas fronteiras adjacentes mesmo Põe um delas aqui também Pedreiras de mármore são ótimos locais de ritual Além de proverem riquezas, aceita Aceita que dói menos Hylos, conquista, por favor Tô ligado, daqui a pouco vai abrir a segunda fenda Mas tá de boa Realmente eu vou pro reino de Nervo agora Ai velho, eu não consigo matar esse reino de Krakadega Que rápido, daqui a pouco a Katarin vem pra subir de mim de novo E eu tô aqui, preso Nem parece que combina o ataque, né? Vem a Katarin, logo em seguida já tá vindo dois stacks do outro pra dar tempo pra ela se recuperar Enquanto isso meus aliados tá tipo Mano, como é que é recruta mesmo, mano? Eu nunca vou cansar esse cara A minha esperança é que ele tome tanta atrição pra ficar passeando em marcha aqui, fugindo de mim Que ele mora pra qualquer guarnição que ele atacar depois E eu não vou cansar de mim E eu não vou cansar de mim E eu não vou cansar de mim Óbvio que você quer ter tratado de paz, né? Mas ser meu vassal que é bom, ninguém quer Caiu em sedução Ai, Sling Finalmente, Papai Nurgle Aí sim, velho O que a gente ganha de benefícios? Uau, não mudou nada Que merda O que que mudou aqui, cara? Não mudou nada O negócio já aumentava 20% de reposição de baixas e eu já ficava sem me mexer Não mudou nada Que merda essa ascensão de Nurgle Eu amo meus filhos, senhor Não entendi nada, me ligaram do lado aqui, não era nada Fulgar Fulgar Foi... Conectado Dissolva... Sua... Seu flesh Não é, não é, não é, não é, não é. O que é isso? 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 Joga esse debuff aqui Eu prefiro você Vou até o meia ali O cara abarricado ali Quebra a barricada, sem problema Agora a gente chega Que isso, Styler Papai Nergo não foi isso não Infection é inevitável Usa-lhe O Mugget King vai Traga-lhe-la O Mugget King vai O Mugget King vai A Cripto 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 Nergos, testes brinca-se! Tally-bem-o-fale-es! W-Why not? I am king! Trey! Move! Why? Tally-bem-o-fale-es! É melhor! Mas tem que chegar! Tally-bem! Mas tem que tem que chegar! Ah, é o pai da Pestilência, mas ele tem carinho, né, velho? Nunca farei uma coisa tão horrível assim, velho. Ah, se você não quiser jogar o debuff, joga você, então. Não dá pra ele! O diabo? 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 Eles morrem! Tem um saltador de retomar um ponto ali, mas sinceramente... Não faz diferença pra mim, mas não. Um grande... O diabo? O perfeito do jogo! Um lugar sensível! Um lugar sensível! A infecção! O avanço é nosso, filhos! O diabo? O diabo? O diabo? O diabo? O diabo? O diabo? Eles! E milk, boa tarde Só foi a retomada A galera põe nome nos demônios aqui Qualquer unidade vai precisar de esse demônio A galera vai nos extremos pra dar nome a ele Muito emocionado Eu não posso Não, rapaz Vamos lá Não, rapaz 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 Só matar um pouquinho eles aqui que perseguiram Por acaso não consigo chamar eles de vassal Eu não vou ficar aqui com full stack do lado Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Não, rapaz Ou não Então tá, depois a gente precisa atacar o cara ali e vocês estão voltando, não sei porquê Tem uma unidade presa dele aqui Tem uma unidade presa ali, eu não vou alcançar mais eles não Tem uma unidade presa ali